Muito bem, começamos agora mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho e ao Brasil. Hoje não falaremos diretamente do mundo do trabalho e também não falaremos diretamente de Brasil, falaremos de Angola, país irmão com quem nós temos fortes laços culturais e históricos. E por que vamos falar de Angola? Porque eu leio na grande imprensa críticas e críticas e críticas a Angola, porque é um país que procura se manter na bitola, na linha socialista, e isso a grande mídia não engole. Eu quero falar com quem conhece muito do assunto, que é o meu amigo, professor, escritor, cineasta, professor doutor Celso Prudente. Celso, você acompanhou Angola no começo da revolução vitoriosa, quando o MPLA assumiu o poder com Agostinho Neto. Guerra civil, muita pressão das potências estrangeiras, muita dificuldade para se desenvolver. E você esteve recentemente em Angola e me disse antes que o país vive uma fase de crescimento, vive uma fase de expansão. Qual a diferença que há entre aquela Angola do começo do governo do Agostinho Neto e da Angola atual? Meu ilustre amigo João Franzinho, quando você observa essas duas dimensões, que é Angola do período do Agostinho Neto, Angola da Libertação, e Angola hoje do camarada João Manuel, que está tocando com uma maestria também muito especial ao país, eu percebo que há uma convergência. Aliás, eu quero observar o seguinte, Angola do grande literato e libertador Agostinho Neto, é Angola de um sonho, que não está só em Angola, está na humanidade. Angola do presidente João Manuel, é Angola da ideia, aquela que se constrói no cotidiano com dificuldades, mas sempre com perspectivas que são possibilidade que se percebe na participação popular da vida cotidiana e da ligação da vida cotidiana com o estado de Angola, que é um estado que tem por essência a questão popular. Angola vive um desenvolvimento que tem que ser observado com a cuidade, na medida que o mundo vive uma crise. Angola cresce de 7 a 9 no seu PIB, a exemplo do que ocorre na China. E o que é interessante é a participação da população do povo angolano neste desenvolvimento, que é algo visto na dinâmica escolar, na dinâmica educacional, portanto, na epistemologia urbana de Angola. Você vê uma luanda com prédios que ainda não se constata em São Paulo, mas esta complexidade está nas pessoas de Luanda e do conjunto de Angola, na possibilidade que a população tem de acesso à educação. A educação é o ponto fundamental do governo, pois você encontra em todos os países, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer aqui no Brasil, quer nos países do leste europeu e na Rússia. Estudantes angolanos e em todas as áreas do conhecimento, eu me recordo que em Lubango, onde era a sede da guerra e, portanto, a sede da revolução, o Lubango, a província do Lubango, eram, bem dizer, há 32 anos, quando estive lá, três ruas. Hoje é uma cidade de 600 mil pessoas que é considerada a cidade do conhecimento. E por que, senhores? Pelo número de universidades, sete universidades, institutos de ensino superior, por todos os cantos, e a presença de professores e pesquisadores nos eventos acadêmicos internacionais, que já buscam em Angola um palco ideal. Perfeito. Celso, Angola é um país relativamente grande, comparado a outros países africanos, é um país com quem nós temos proximidade geográfica, digamos assim, e lá as culturais muito fortes. Como é que estão as relações comerciais, as relações políticas e as relações culturais entre o Brasil e Angola? E te pergunto, o impeachment da Dilma representou um refluxo nessa relação? Olha, Franzinho, evidentemente que nós temos que conhecer que a identidade brasileira com o Angola é tão forte que transcende relações de governo e está dentro de uma consciência, dentro de uma consciência cultural que cobre as diferentes linhas de interpretação da nossa culturalidade e da nossa dinâmica acadêmica. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola quando Portugal dava um show com a revolução dos escravos, com os militares tenentes. Nós vivíamos aqui um autoritarismo militar e, mesmo assim, Angola foi reconhecida. E isto é uma herança que, evidentemente, encontra raízes numa consciência telúrica que se dá no pensamento bantu. Pois foram os bantus, os povos, bantus angolanos, moçambicanos, da Guiné, que formaram a primeira civilização da humanidade, que é a cultura banto-egípcia no Alto Egito. Ainda antes da desertificação do Saara, que se deu há seis mil anos antes da Era Cristã. Evidentemente que isso pesa. Agora, a nossa tradição progressista, os nossos acúmulos de lutas, de esforço em favor da democracia e da cultura de paz, faz com que o pensamento popular que perfaz o cotidiano de Angola seja em nós uma referência e que nos faz cada vez mais próximo de Angola. Isto é uma bandeira de um simbolismo tão profundo que está na consciência de luta, está no imaginário libertário do povo brasileiro naquilo que ele tem de mais humano que é de reconhecer no outro a dimensão e o ponto de paz para o seu bem-estar. Perfeito. Celso Prudente, professor, que está dando uma aula aqui de história, de antropologia, de cultura e de tudo mais. Eu queria observar, ressaltar um aspecto que você observou, que é a participação do povo angolano no desenvolvimento da nação. Ou seja, há um povo integrado a um projeto de desenvolvimento. O povo, aliás, é o elemento principal desse projeto. E você observou que não há, digamos, um abismo entre o governo e o Estado e o seu povo, a sua população, mesmo os povos mais, digamos, retirados, de regiões mais longínquas. Como é que o Estado firma relações com essa população? Você acha que a educação, no caso, é o elemento agregador dessa relação? Franzinho, ao meu quase cego ver, é na educação que a polissemia política libertária de um povo que escreveu a sua independência se estabelece na vida de Angola. Pois a construção da sociedade angolana é o desenvolvimento, pois ela é escrita a partir da educação. E a educação é a essência da independência, é a essência da construção da sociedade e de um Estado que encontra no povo o seu sentido maior. Meu amigo, professor, doutor, cineasta, escritor, céus prudente, o que falta para o Brasil e Angola terem relações mais estáveis, relações mais produtivas, relações que, no sentido figurado e no sentido real, venham enriquecer os dois países. Meu ilustre Franzinho, eu acredito que as relações comerciais, elas também têm uma dimensão ontológica. É na ontologia quando o comércio, quando as relações diplomáticas, as cooperações encontram o sentido humano como alicerce de identidade entre povos que estão em lugares diferentes, mas com um sentido comum, aí você estabelece uma relação de comércio que não tem o fetichismo do lucro como sentido, mas relações de troca, relações de colaboração, de empenho, porque não adianta qualquer tipo de relação, seja o que for, o tamanho da relação, sem que essa relação, sem que essas relações se encontrem caminhando no sapato das bases da população dos países que estão envolvidos. E eu acredito que a participação, a preocupação que a gente percebe também crescente no Brasil do respeito à diversidade, da busca, da construção do diálogo, este vetor faz com que a confluência com Angola se torna cada vez mais próxima e com um sentido mais policêmico, em outras palavras, mais denso, do meu ponto de vista. Muito obrigado, meu amigo Celso Prudente, professor, escritor, cineasta e ativista da cultura e da relação entre os povos no sentido mais nobre da expressão. Nós voltamos em breve com um novo vídeo da semana. Forte abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto